do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que, a partir de agora, todas as nossas reuniões serão transmitidas ao vivo pelo canal ALMG no YouTube. A presidência informa recebendo as seguintes correspondências. Oficio do senhor Djanil da Silva, diretor de E.R., publicado no Diário Legislativo em 10 de outubro, prestando informações relativo ao requerimento 1384, de 2015, que pediu informações sobre a expectativa do prosseguimento das obras da via de acesso ao aeroporto de fora. Oficio do senhor Andrés Ferreira, Superintendente de Coordenação e Representação Parlamentar da CEMIG, publicado no Diário Legislativo em 18 de outubro, prestando informações relativo ao requerimento 5.918, de 2016, que pediu informações sobre o organograma do projeto a ser executado no município de Jacutinga. Oficio do senhor Valdir Cotrim Filho, chefe da Divisão de Avaliação, Cargos e Carreiras, do Ministério do Trabalho e Previdência Social, publicado no Diário Legislativo em 25 de outubro de 2017, prestando informações relativo ao requerimento 5.628, de 2016. Oficio do senhor Francisco Marcelo Rodrigues Berzerra, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, publicado no Diário Legislativo em 18 de outubro de 2017, prestando informações relativo ao requerimento 7.224, de 2017. Oficio do senhor Roberto Nascimento, presidente da Fundação João Pinheiro, publicado no Diário Legislativo em 18 de outubro de 2017, prestando informações relativo ao requerimento 7.813, de 2017. Oficio do senhor Herbert Levi Pereira Nunes, chefe de gabinete da Secretaria de Estado Extraordinário de Desenvolvimento Integrado, e fólios regionais, publicado no Diário Legislativo em 26 de outubro de 2017, prestando informações relativo ao requerimento 1.979, de 2015. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, da qual designou como relator os deputados mencionados. O senhor vai deixar de receber o primeiro, ou vai passar para a presença do primeiro? O senhor vai deixar de receber o primeiro, ou vai passar para a presença do primeiro? Requerimento do deputado Fred Costa, que esse subscreve, requer que, vossa excelência, no termo do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico para debater a respeito do fechamento do Minas Centro para a futura reforma. Nos termos do artigo 173 do Regimento Interno, o presidente deixe de receber o requerimento do deputado Fred Costa por guardar identidade e semelhança com a outra intermitação. Passa o presidente do deputado Fábio Avelar para colocar em votação o requerimento do nosso... Sobre a mesa o requerimento do deputado Roberto Andrade. Requer que seja realizado a audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico com a Comissão de Cultura e Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para debater a renovação das concessões ferroviárias, o que Minas tem a dizer. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Roberto Andrade. Indagam os deputados e deputadas, se há mais alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece com a palavra o deputado Fábio Avelar. Sr. Presidente, só para parabenizar aqui o Polo Calçadista de Nova Serrana, através do Sindinova, Sindicato das Indústrias Nova Serrana, pela FEBRAC, Feira de Componentes e Máquinas, que ocorreu na última semana em Nova Serrana. Então, parabenizar aqui a organização, através do Sindicato das Indústrias, através do Sr. Presidente Pedro Gomes, que foi um sucesso total. Então, deixar aqui registrados os parabéns ao Sindinova Sindicato das Indústrias Nova Serrana e também ao Polo Calçadista de Nova Serrana, que engrobam ali Nova Serrana e mais 12 cidades. Devolvo a palavra, Sr. Presidente. Cumprimento ao deputado Fábio Avelar, sempre defendendo lá o seu município de Nova Serrana. Eu tenho certeza que Nova Serrana, a partir do momento que teve, como fala a Avelar, o seu legítimo representante aqui nessa Assembleia, a cidade muito ganhou, as empresas muito ganharam lá com a atuação do meu colega de comissão, deputado Fábio Avelar. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determine a lavatura da ata e encerre os trabalhos.